E olha só o presente para você que fechar aqui na Multivel. O que é, Maurício? Transferência cortesia para os veículos anunciados. Quantos carros você tem aqui hoje? Grande variedade de veículos, mais de 60 carros em estoque. E o que você vai fazer para o pessoal vir para cá e fechar o negócio? Preços abaixo da tabela. Traz sua tabelinha embaixo do braço e é você quem vai dar o preço do carro. Maravilha, começa. Primeira oferta. Sandero Expression 1.6 completo abaixo da tabela. Maravilha, próximo carro. Vamos lá. Próximo carro é um Fox 1.6 2009 com direção hidráulica também para você abaixo da tabela. Próximo. Próximo é um Uno 2010, também com preço abaixo da tabela, como a gente já anunciou. E um Ford Ka 2011 com baixa quilometragem, impecável. E aí tem mais, vai falando. Tem mais carros. Siena 2009 completo 1.0, Gol 98, Peugeot 207 completo, i30, BMW. A gente tem tudo aqui para você, tudo abaixo da tabela. Que legal, porque olha, aqui ele fala de verdade, você traz o jornal e prova, olha aqui o preço e ele vai vender abaixo da tabela, se você usar o comparto de pagamento, o endereço, que vai bombar esse final de semana. Avenida Andrômeda 3581, fone 3917-2506. Eu estou louca nessa loja, vem correndo.